Então, gente, hoje eu vou fazer fanzine, o que é fanzine? É um tipo de panflete que você faz em casa ou em algum lugar para manifestar sua opinião. E hoje, somos o 8 de março e é o dia da mulher internacionalmente. Então, foi uma atividade onde a gente vai fazer um panflete, fanzine, que significa fan e magazine. Inicialmente, era para manifestar a paixão que as pessoas tinham por um artista. Depois, nos anos 60, chegou mais para a reivindicação política. Aqui, o que eu vou fazer? Que eu vou colar isso, aí com isso vai ficar branco. A gente vai tirar e vai passar. E eu estou procurando uma forma, mas agora consegui saber o que eu vou fazer. E eu vou fazer um panflete que eu vou fazer. E eu vou fazer um panflete que eu vou fazer. Então, eu tentei fazer o símbolo de feminismo com o coração. Bem melhor do que sim. Tipo, o feminismo pode ser também no amor. Então, aqui eu fiz o símbolo da mulher e o símbolo da luta feminista. E o símbolo do símbolo da luta feminista. E o símbolo do símbolo da luta feminista. Vamos ver como sai. Então, aqui eu fiz um papel para imprimir na impressora. E vamos ver. E aqui eu escrevi. E a gente não nasce mulher, a gente se torna. E aqui já a minha obra para hoje. O que eu quero dizer a todos, é completamente expérimental. Então, se você quiser desenhar, eu vou te dizer também, eu vou só... Ok, vamos lá. Ok, então você pode desenhar isso aqui. Vamos lá. A quase lá. Eu vou tentar. Você tem colocado a colagem da colagem? Sim, eu queria testar os dois. Nós podemos tentar novamente, com outro, se você quiser. Eu vou só a colagem aqui, então nós podemos tentar. Vamos lá. Eu vou te fazer essa outra, talvez você tenha... É claro que estás comente de lado. Capítulo querido, né que estou fazendo deixo? Mais é claro que estou fazendo um bendo e a um, eu vou levar para a gente. É claro que estou fazendo isso aqui. Então, eu vou botar um bendo e a uma. O que é isso? É isso aí. Ah, os doigus de mer. É isso aí, exatamente. Ou você tem coisas um pouco ringares. É isso aí. Não sei se não. Ah, talvez. Vamos ver. Eu vou passar a mão. Se você quiser. Pode até mesmo não adicionar. Mas apenas... Puxa lá onde há da zona. É isso aí. O que é isso? 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 Então, o primeiro jeito é isso. E eu vou passar depois com um... De uma outra maneira. E aí? E aí? Vou fazer um caderno. Só um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, é suficiente para fazer uma rolura. Em três pontos, é você que escolheu. Sois você faz todos os troux, ou seja, você não faz que três. Por exemplo, se você quiser, você pode todos os fazer. Mas em todo caso, eu posso mostrar que em três, são dois alers-retour nos troux. E aí 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 A gente chegou a fim do dia. Obrigado por ter assistido neste vídeo. Deixa seu like, compartilha e comenta. Assim a gente sabe que isso eu adoro você. Até logo. Tchau. E aí